Música Oi lindonas, tudo bem? Hoje eu estou com um fundo diferente, vocês já viram no outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse fundo novo. Comentem pra mim se vocês gostaram mais desse do que o outro de florzinha que eu costumo usar sempre, tá bom? Mas eu gostei mais desse, porque eu acho que esse combina mais comigo e vocês sabem que eu amo um cinto. Eu vim mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz, mega, mega, mega especial. Mas eu vou deixar essa comprinha por último. Eu vou começar mostrando pra vocês primeiramente esse esmalte, que é da Risqué, na cor astral. Se eu já não subi o vídeo, eu vou subir pra mostrar pra vocês. Eu vou fazendo a minha unha e aplicando ele. Ele é lindo, ele é um tom de rosa, um pouquinho nude. Perfeito, eu amei essa cor. E ele foi super barato, foi dois e alguma coisa. Não chegou nem a três reais. Comprei esse Baby Lips da Maybelline, que ele é muito bom, ele é maravilhoso. Eu tô achando ele até melhor do que a pomada B-Bantol. Só que esse eu não comprei agora, junto com essa comprinha que eu vou mostrar no final do vídeo. Eu comprei ele nesses dois... nesses vídeos que eu andei subindo, nesses vídeos de comprinha. Acho que eu subi uns dois vídeos de comprinhas pra vocês. Aí eu comprei ele e eu já usei horrores. Esse meu é na cor Pitch Kiss, que quer dizer pêssego beijo. Ele é esse tom de nude. Olhem o tanto que eu já usei. Olhem lá no fundo, como já baixou bastante. Eu uso quando eu acordo, eu uso durante o dia, eu uso quando eu vou dormir, eu uso quando eu vou sair na rua. O tempo todo eu tô passando isso aqui na boca e ele hidrata demais. E ele é melhor do que a pomada B-Bantol. Eu, pelo menos, estou achando. Eu comprei ele achando também que ele era, sim, nude. Mas ele não é. Ele só dá um brilho nos lábios. Ele é maravilhoso. Eu comprei ele na farmácia Panvel. Tive desconto porque eu tenho o cartão Fidelidade da loja. Então, ao mesmo tempo que eu ganho desconto na compra, eu acumulo pontos. E quando eu chegar lá no valor X, eu troco por produtos da loja. Ele era R$12,00 alguma coisa. E eu paguei nele R$10,00. Porque eu ganhei desconto, como eu falei. Comprei esse batom lindo, que é esse que eu tô usando. Que é um lápis batom da marca Maçã. Esse é na cor 319. O swatch dele já está aqui pra vocês. Ele é lindo. Ele é um batom vermelho super lindo. Ele é confortável de usar. Ele não marca as linhas da boca. Ele é mate. O que eu achei melhor de tudo. Pra você, então, que gosta de batom mate, compra esse aqui que você vai gostar. E tem outras cores também. Inclusive, eu já usei em vídeo pra vocês um rosa super lindo. Que parece muito com o Candy Menino da MAC. E não era o Candy. Era um batom... Era um lápis desse daqui. Tá? Na cor... Que eu não lembro agora qual. Mas eu falei lá no vídeo que cor que era. Super vale a pena. Paguei R$4,90 nele. Ele subiu de preço. Porque eu tinha pago R$1,00 no cor de rosa. E agora, quando eu voltei lá pra comprar mais, agora tá por R$4,90. Mas ainda assim, tá valendo super. Se você quer um primo pobre do Rubio, compra esse aqui. Que ele é muito bom. Aí, agora sim, vamos pra melhor parte do vídeo. Que é essa comprinha maravilhosa. Que eu tava louca pra comprar isso daqui. Já faz muito tempo que eu tô namorando. Que eu estou querendo ter um. E eu não tinha. Mas como eu queria pagar à vista, né? Eu esperei pra poder comprar e pagar à vista. Que foi... Essa coisinha linda aqui que eu vou mostrar pra vocês. O meu Galaxy. Olha que lindo o meu novo celular. O meu é a versão Pocket Plus. Ele é da Samsung. O meu é original. Eu sei que por aí afora, nos camelódromos, tem as réplicas. Mas eu não quis comprar réplica. Porque se eu comprasse réplica, eu ia estar jogando meu dinheiro muito na lata do lixo. Então, eu não achei que valeria a pena comprar um falsificado. Então, eu esperei um pouquinho. Pra poder comprar um original. E poder pagar à vista. E eu comprei. Esse meu é o original. E eu tô amando. Esse meu tem o Team Music. Ó. Que é pra música, né? Eu comprei umas capinhas pra colocar nele. Porque eu achava... Achava não. Eu acho um charme. Essas capinhas pra iPhone e tudo mais. Eu queria um iPhone, na verdade. Só que o iPhone é muito caro. É de mil reais pra cima. Eu não dou tudo isso num celular. Não. Então, como eu não pude comprar um iPhone, eu comprei o Galaxy. O Galaxy também é um pouquinho caro. Mas não é tão caro como um iPhone. Então, eu comprei o Galaxy mesmo. Eu comprei essa capinha de oncinha. Super linda. Ela tem estrazinhos aqui, assim, ó. Essa aqui custou 15 reais. Ela é assim de plástico. É um plástico bem molinho. É um pouquinho difícil de colocar nele. Porque ela não é pro modelo dele. Tanto que essa parte do alto-falante da câmera não encaixa direitinho. Mas mesmo assim, serve um pouco. Mas ela é linda, gente. Eu não podia deixar de comprar só por causa disso, né? Então, eu comprei. A outra que eu comprei foi essa daqui. Essa foi 20 reais. Porque ela é desse material mais duro. E ela é de oncinha. E também tem uns estrazinhos. A parte do alto-falante da câmera também não encaixa muito certinho. Mas eu comprei porque é de oncinha. Eu não poderia deixar essa capinha lá. E a próxima que eu comprei, assim que eu bati o olho, eu lembrei de uma pessoa muito especial. Que é a minha amiga Olivia. Beijo, lindona. Olha isso aqui. Que coisa mais rica, mais linda do universo, como diz a Kelvia Romano. Olha que gracinha. Assim que eu vi essa capinha de corujinhas, eu tive que comprar. Olha. Eu só não comprei uma igual pra você, porque você não tem esse modelo de telefone. Porque se você tivesse, eu compraria uma e te mandava de presente. Mas olha que gracinha. É um amor, né? A parte aqui do alto-falante da câmera também não encaixa muito bem. Por quê? Porque esse tipo de capinha não é pra esse modelo de Galaxy. Mas eu tinha que comprar porque é de coruja, gente. Eu achei muito fofinha. Olha que linda. Só que mesmo essa capinha não sendo pro modelo desse meu Galaxy, mesmo assim ela ainda encaixa... Ela encaixa. Mesmo assim ela ainda encaixa bem melhor do que essas duas. Tanto que ela encaixa bem melhor aqui na parte do fone, na parte do carregador, e também aqui na parte do botão de liga e desliga. E também aqui nesse outro buraquinho. Tá? Eu amei, amei, amei essa capinha. Agora eu assisto os vídeos das minhas amigas aqui, que antes eu... Assim, eu uso de noite, né? Pra assistir vídeos. Porque antes eu ia pro meu quarto e ficava lá no meu quarto com o notebook, no colo, assistindo os vídeos das minhas amigas, né? E fica ruim, porque o notebook fica esquentando embaixo. Por mais que tenha ventilação, ele esquenta. É grande, é volumoso, é meio pesado. E fica desconfortável pra mim. E aí eu também não queria incomodar meus filhos nem meu marido. Então agora eu não incomodo ninguém, porque eu assisto os vídeos das minhas amigas aqui, no meu novo celular. Coloco o fone nele e escuto tranquilamente, assisto tranquilamente. Ele tem uma resolução, olha o que que eu ia falar. Ele tem uma resolução ótima. Eu assisto os vídeos assim, com uma qualidade excelente. O volume é legal. A bateria dele, a bateria é o melhor, dura muito. Eu fiquei por mais de sete horas assistindo vídeo nesse celular. E a bateria mal se mexeu. Ela dura demais. Assisti vídeo e ainda ouvi música. E a bateria nem se mexeu. É uma bateria maravilhosa. Então, se eu comprasse um réplica, a bateria não ia durar muito. Por quê? Porque a bateria não é original. Então eu jogaria dinheiro na lata do lixo. Tipo, trabalhei super pra pegar meu dinheiro, amassar e jogar na lata do lixo. É como eu iria me sentir. Então eu preferi esperar um pouco, comprar um Galaxy original, que me proporcionasse uma bateria original e totalmente assim, um produto de qualidade. Então valeu super eu ter esperado pra poder comprar o meu telefoninho novo, que eu tô amando. Aí, eu baixei alguns aplicativos nele. Inclusive, eu baixei também aqui, alguns papéis de parede. Um deles foi esse de oncinha. Olhem que lindo. Eu baixei outros também. Se vocês quiserem saber qual foi o programa que eu usei pra baixar esses fundos, vocês comentem aqui embaixo pra mim que eu deixo o nome pra vocês. Aí você vai mexendo assim, porque ele tem touchscreen. É só você ir fazendo assim, ó, que tudo vai deslizando. Aí agora eu tenho Instagram. Se você ainda não me segue pelo Insta, eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo pra vocês. Eu tenho também o WhatsApp, que agora dá pra me conversar com as lindonas, conversar com as minhas amigas. E eu tô muito, muito, muito feliz por essa compra. Amei o meu novo celular. É xodózinho, virou um filho agora. Pra onde eu vou, eu levo ele. E olha as corujinhas. Que bonitinho. É muito fofinho, né? Então, foi isso, lindonas. O que eu comprei, tá? O que eu mais gostei nessa compra toda, claro que foi o meu celular. Se vocês querem comprar um celular, pretendem comprar um Galaxy, um iPhone, sei lá qual seja o modelo que você quer, compre um original, porque é muito melhor do que você comprar um falsificado. O falsificado não vai te proporcionar a mesma qualidade do original. Talvez nem vai reproduzir o vídeo que você quer. A bateria não vai durar muito tempo. Enfim, não vale a pena comprar celular falsificado, tá? Compre o original que é muito melhor. Se você não pode pagar a vista, nem que você pague parcelado. Se você pretende comprar a vista, vá juntando um dinheirinho, porque vale a pena você comprar um original sim. Um telefone desse não é a mesma coisa que você comprar uma sombra baratinha. Uma réplica da Mac, eu sei lá. Maquiagem é maquiagem, tudo bem. Mas quando você vai comprar um eletrônico, eu acho melhor você investir mais no original, porque vai te proporcionar realmente o que você tá esperando dele. E foi o que eu fiz. Eu preferi esperar pra poder comprar o meu original e agora ele tá aqui. Graças a Deus eu consegui comprar ele, eu tô muito feliz. Eu tive que pausar um pouquinho o vídeo lindonas pra atender o telefone. E aí eu comprei também dois chaveiros, que eu adoro chaveiros, não sei se vocês gostam, mas eu gosto. Eu comprei esse daqui de borboletas. Olha que gracinha. Comprei porque eu lembrei da minha amiga Estefânia. Beijo, nega. A minha amiga Estefânia ama borboletas, então eu comprei. Olha que gracinha. É muito linda. Muito linda mesmo, né? Amei, amei, amei. Tipo, mamãe e filhinha, né? É eu e a Emanuele aqui, ó. Aí eu comprei também esse outro aqui, que agora a minha amiga Olivia também vai morrer quando ver isso daqui. Não, amiga, não faça isso porque não posso ficar sem você. Não posso. Olha que coisa mais mimosa do mundo. Olha isso aqui. Olha, Olivia. Olha que coisinha mais fofinha. Não. Não. Olha. Repara bem no brilho dessa coruja. Olha que linda. Olha bem. É muito fofa. Eu também comprei porque eu lembrei de você. Acho que aqui dá pra ver melhor o brilho, né? É muito fofinha. É a coisinha mais gostosa do mundo. Eu tive que comprar assim, que eu vi. E a outra coisinha que eu comprei, que eu também lembrei de você, eu tinha que comprar. Foi essa necessaire de corujinha. Olha que fofura. É muito gostosa, né? Ela é... Deixa eu ver aqui. Eu comprei ela na loja bagagio.com.br Bagagio.com.br Eu acho que é assim que fala. Ó. Aqui tá a marca Bagagio. Tá vendo? Eu não sei se é Bagagio que fala ou é Bagajo. Ela é linda. Muito fofinha. Ela é simplesinha por dentro. Não vem nada demais. Ó. Assim, rosinha. Cabe até que bastante coisa aqui, ó. E olha só que combinação mais perfeita, né? Olha. Não. Isso não vai combinar. Olha que gracinha. Posso colocar até meu celular aqui dentro. É muito bonitinho, né? Eu não podia deixar isso lá. Assim que eu vi, eu tive que comprar. Porque foi muito amor, muito amor, muito amor. Se vocês gostaram do vídeo, comenta aqui embaixo, que o seu comentário é muito importante pra mim. Clica em gostei. Favorite se você gostou ainda mais do meu vídeo. Compartilhe com as suas amigas. Se inscreva no canal. E se vocês querem saber sobre o aplicativo que eu falei, que eu usei pra baixar os temas aqui, vocês me comentem aqui nos comentários que eu falo pra vocês qual que é, porque eu não lembro agora de cabeça. E a minha bateria tá acabando, eu tenho que carregar ele. Por isso que eu não vou ligar ele agora, assim, tudo e falar pra vocês. Foi isso, então. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz o vídeo com todo carinho. Lembrando que os vídeos de comprinhas que eu faço não é pra me aparecer, não é pra ser fútil, não é pra ser metida, não é por causa disso. Porque tem gente que acha, né? Mas não é. Eu mostro porque eu sei que vocês gostam de ver. Ao mesmo tempo, assim, vocês podem querer comprar também pra vocês um dos itens que eu mostrei. Às vezes eu compro um produto de qualidade legal que eu penso, poxa, outra menina também pode ter isso daqui, né? Pode ter acesso, ela pode gostar. Por isso que eu faço os vídeos de comprinhas e mostro pra vocês. E ao mesmo tempo, esses meus vídeos de comprinhas, eles têm uma visualização legal aqui no canal. Então eu sei que é algo que vocês gostam de ver. O que eu faço aqui não é só o que eu quero mostrar ou o que eu gosto. Ao mesmo tempo, é pra vocês. Quando eu vejo que vocês gostam de um determinado tipo de vídeo, eu faço. Então, é por causa disso que eu faço vídeos de comprinhas, tá? E não pra mim aparecer. Então foi isso. Eu já falei muito. Um beijo grandão pra todas vocês e pra todos vocês também. Que meninos também me assistem. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!